Salve, salve família JZ, estou aqui pra mais um vídeo embrasadamente no canal, mano Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês que nós todo mundo aqui do bonde JZ, mano Tá com o objetivo de fazer o Rafa's Gameplay pegar 10k, mano Então vamos lá, inscrever-se no canal do maluco, mano Porque ele merece, é um moleque esforçado, mano Pra vocês verem, ó, ele solta vídeo quase todos os dias, mano Ele tá soltando vídeo aí, praticamente todos os dias aí E vamos lá, então, se inscrever pra ele atingir 10k, mano Eu quero ver em peso, vocês então colocam sempre, mano, que for lá Headtag vim pelo JZ, mano Então vamos atingir a marca aí de 10k no canal do Rafa's E bora pro vídeo, vamos que vamos, família E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já com a arma na mão. Caraca, mano. Ontem eu usei muita parada errada, tá ligado? Eu tenho que sair dessa vida aí, mano. Tá ligado? Acendendo os isqueiros aí. Deixa eu ver como que tá aqui no janelão aqui da minha casa. Os barracos Tamek aqui, velho. Tá suavão. Minha cama tá arrumada, mano. Dormi no chão. Ai, que dor nas costas, mano. Nossa, até estralando. Ah. 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 Caramba, mano. O bagulho tá foda aqui, hein. Ah, deixa eu descer aqui. Ver como que tá a comunidade. Tamek. Ainda bem que agora eu tô nesse barraca aí, tá ligado? Bem na encolha aí, escondidão. Tá ligado? Bem melhor, parça. Vambora. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui, andar nesse muro aqui. Descer aqui na atividade. Caramba, deixa eu pegar minha moto aqui. Minha minha cilindrada. Aqui na garagem. Ó. Nossa, só de acordar e sentir o ronco dessa bichana aqui, já se anima, parceiro. Ó, já vou puxar no grau, ó. Ah, moleque. Qual é, Menor? Caraca, Menor. Menor é loucão, mano. Deixa eu parar ele lá. Acho que ele não me viu. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá atrás dele. Subiu no grau, mané. Qual foi? Fala, Menor. Ô, Menor. Não vá, caralho. Atividade, parceiro. Qual foi? Não tá reconhecendo a família do crime, não, rapá? E aí, tá só a vão, parceiro? Mano, a moto faz tanto barulho que eu não tava nem ouvindo, tio. Ah, pode crer, mano. Você subiu também no grau como ali. Rancou até a lixeira ali, velho. Você tá maluco. Dilbou até o lixo. Vambora. E aí, mané? Como que tá aí? Acordou hoje como, mano? Ou ontem? Aquele barifunk lá da Gaiola, do Proibidão, lá no Rio de Janeiro, mané? Foi como, mano? Foi no pitch, mano? Foi no lazer. Vem sentando na piroca, tá na garola, tá na garola, tá na garola, tá na garola, vem sentando na piroca. Ah, moleque, brota! Paraisópis também tem que cantar o barifunk daquele monstro, hein, rapá? Tu bater, ó, na porta da comunidade um por um, entregar o convitão, bebita churrasquinho de gato, mano. E outra bebida foi como? Não lembro o rótulo, mano. Como que foi? Ontem teve o Ciroc, teve a Marola, teve o Absolute. Black Label, rapá. Foi como, mano? Foi como, mano? Esse cara que rachis rolou solto. Mano, eu acordei hoje, mané, pra você ver, no chão do meu barraco, parceiro. Eu acordei lá com a carona no chão do barraco lá, babando igual aqueles cachorros raivosos, tá ligado? Eu acordei, tinha uma calcinha na minha cabeça, mano. Você tá maluco, mané? Aí, a parada é a seguinte, abre lá a boca, ela é do bar de São Paulo lá, já é. Prontifica pra mim no radinho a hora que tu abrir lá. Eu vou descer ali na borracharia que o meu pneu tá meio murcho, tá ligado? Vou na borracharia ali do Claudião ali. Já é, brota pra lá. Brota. Vitória sempre, cachorro. Brota. Vambora, parceiro. O demorador vai assustar, né, mano? Eu já tô acordando eles com o acurrajadão. Ai, caramba, mané. Vou aproveitar aqui que eu cheguei aqui no bagulho do compressor. Qual foi, mané? Vamos encher aqui o pneu da moto. Ah, mano, é sério, mano? É sério que o Claudião não deixou aqui a mangueira que eu falei pra ele deixar, pô? Pra encher aqui? Pra calibrar o pneu, pô? Ele só deixou o compressor aqui de ar, mas não deixou o bagulho pra... Aqui, aqui, ó. Acho que é essa mangueira aqui, pô. Vou colocar ali perto ali. Ou aquele ali é o eletrodo, mano. Vamos ver. Pode ser o bagulho de eletrodo de soldar, né, velho? Vamos deixar aqui perto. Vamos agachar aqui. Pô, mano, foi abrir a boca lá. Tá tranquilão, favela. Eu tô até estranhando, parceiro. Aí, Jatozão, tá no rádio? Fala mesmo, tá no rádio aqui, na moto aqui, pode falar. Brota na quadra, mano, urgente. Brota na quadra, brota na quadra. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pô, não deu nem tempo de calibrar o pneu, mané. Vou ter que ir, vou ter que ir. Vambora, vambora, vambora. Atividade, atividade, mané. Qual foi, mano? Vambora, vambora, vambora. Vamos no grau, parceiro. Vamos no grau. Acho que é pra dar algum corre ou curtir um pouco. Qual foi, menor? Eita, passei. Qual foi, cachorro? Cuidado, pô, essa moto anda pra caralho, irmão. Cê é louco, mano, passei a ser batido. Fala mesmo, fala mesmo. É o seguinte. Hã? Ó. Mano, deixei minha moto na porta do São Paulo ali, tá ligado? Falei, abri a boca. Na hora que eu dei de cara lá, a moto não tava lá mais. Os caras roubou as drogas tudo, mano. Levou tudo, levou tudo. Droga também, mané? Caraca, mano. Mano, e tipo assim, parece que eles estavam me vigiando, porque levou até minha moto, porra. Caraca, mané. Mano, eu dei sorte, não tem me pegar de costa, tá ligado? Não tem me pegar na costinha, tem me dar um tiro de mim, tá ligado? Tocou o orelhão aí, por isso que cê desceu, mané? Foi, pô. Ligou? Ligou falando quem que é? Mandado de quem? Que eles aí? Do Rubinho? O cara chegou pra mim, deu papo, falou assim, ó. Negócio lido. É o Rubinho que manda aqui nessa porra e levei mesmo. Quê, mano? Ele falou que é o Rubinho, mané. Ô, menor, não é calo seu, não. O senhor tá vermelhão, mano. Mano. Levou, pô. Caraca, mané. Só a moto. Tava que eu mentir com essa porra, tio. Não, vamos subir comigo aqui então, mano. Vamos lá no Almirante pra ver, pô. O que que aconteceu, velho? Tem mais nada lá não, tio. Tá tirando, mano. A boca é lá no bar de São Paulo, né, mané? É, ui. Vai lá pra você ver. Tem mais nada não, mano. Tá de brincadeira, mano. Para, para com isso, mano. Você tá de caô, mano. Você botou o Beisola pra tomar conta dessa porra aqui. O Beisola é X9, hein, parceiro. Beisola é X9, aquele arrombado, hein, mané. Vou pegar ele, parceiro. Vou pegar. Vamos achar o Beisola, hein, já. Tô te avisando, ó. O papo é o seguinte, o Beisola... Mano, você achar a moto, mano, você vê se o Beisola tava colado com eles, tá ligado? Se não tiver lá, vai dar um cheio de achar o Beisola, mano. Quanto mais cedo, melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pular aqui esse muro aqui pra ver se não tá aqui atrás o bagulho escondido. Não, só tá a bike aqui do... Só tá a bike aqui do meu filho aqui, mané. Não tem nada aqui, não. Vamos subir, vamos subir. Qual foi, mané? Caraca, mano. A boca era aqui em cima, mano. Vamos ver. Olha lá, ó. Ah, mano, só tá o churrasquinho de gato aí, mano. Ah, não acredito. O bando de filha da puta, mano. Não, a parada é o seguinte, parceiro. Qual é, mano? Aí, menor. Vai atrás desses malucos. Dá a vida, mané. Dá a vida. Descobre, mano. Se vira. Dá os pulos, tá ligado? Mas aí, precisou passar o radinho aqui. Aqui não é o irmão fechamento mesmo do crime, tá ligado, cachorro belo? Demorou, demorou. Demorou, mano. Demorou. Cai pra pista, mano. Coloca a tocanins de bora, rapá. Aí, pega a minha moto. Pode ir. Pode ir com a minha moto, tá entendendo? Demorou, demorou. Mas primeiro eu vou descer lá na bocharia, lá, mano. Você primeiro calibra o pneu, senão você vai acabar capotando. Pera aí. Vou descer aqui, você vai na garupa aqui, tá ligado, cachorro? Vamos na atividade aí. Vamos cair pra pista, então. Atividade, parceiro. Aí, parceiro. O bagulho é o seguinte, você tá ligado que o papo é comigo, mano? Não é verbo to be, não, rapá. É como? 100 vírgula, 100 ponto final, tá ligado, mano? A gente fugiu da escola, mas a gente manda aquele papo como? No tiro, mano. Então, o cara vacilou, ó. Mandou pra vala, parceiro. Plantou de caô pra cima do C? Vala. Brota rajadão na cara deles, hein, menor. Sem dó, sem piedade, hein, cachorro? Mano, tem que pegar os pedaços da puta e tem que passar os mandamentos da favela, fala jovem. Sim, sim, se os caras tá achando que é assim, mano. Vambora, vambora. Aí, ó. Já calibra o pneu aí dentro aqui. Eu vou ficar aqui na porta aqui, se chegar algum idiota aqui mandado, querer fazer gracinha. Calibrou, deu putina, rapá. Caiu pra pista, hein. Deixa eu ver aqui, mano. Tô brotadão aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calibra aí, calibra aí. Calibrando, velho. Compressor. Tô ouvindo, tô ouvindo, compressor. Tem até a mangueirinha aí, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Esqueci de te mostrar, menor. Aqui, ó. A mangueirinha tá aqui no eletro aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Beleza? Pode pegar ela ali. Calibrou, bateu, cai na pista. Vambora, menor. Atividade, atividade. Não tem o dia todo, não, menor. Vambora, vambora, vambora. Vai também? Caraca, aí, ó. O cara da Boacharia chegou aí. Cuidado aí com ele aí, menor. Demorou. Pronto, pronto. Calibrado, já. Calibrado, bora. Pode cair pra pista. Pode cair pra pista, menor. Depois você me dá notícia, hein, mané. Volta como? Volta como? Se tu achar as motos, você me fala, hein, menor. Demorou. Volou, atividade. Brota! Boa, boa. O menor caiu pra lá, pra pista. Vai descer a favela toda aí. Agora vamos esperar aqui, mano. Um pouco aqui. Vou ficar de ponta a ponta nessa favela pra ver se ninguém vai tentar invadir. Se os caras vêm pegar os carros, alguma coisa eles querem, mano. Vem pegar os carros e as motos nossas aí, mano. Aí a parada é louca, né, parceiro? Ê, parou, parou! Ô, 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 tá maluca? Você tá maluca? Qual foi? Tira esse carro da rua aí. Tá atrapalhando o morador pra sair, parceira. Qual foi? Chega armado aqui? Vai, 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 vai. Joga essa arma, hein. Joga essa arma, hein. Parou. Pão passar, moradora. Pão passar, pão passar. Joga a arma, joga a arma, joga a arma. Joga a arma, filho. Você quer morrer? Tá maluca? Calma. Quem é você? Eu sou amiga do menor lá da Cidade de Deus. Ah, entendeu. A parada é o seguinte, mina. Ele já ouvi falar de você ser a Jojo? Sou eu mesmo. Deixa eu ver sua tatuagem na perna, pra me comprovar. Você é namorada do menor? O que você é dele? Eu sou picante do menor, tá ligado? Tá, tô ligado. Vocês estão tendo um rolo aí. Aí, menina. A parada é o seguinte, mano. Você tá na protificação aí de colaborar com o crime? Pra pegar sua arma de volta, mano. Tá, peraí. Você jogou aí perto do carro aí. Boa. Aí, menina. A parada é o seguinte. Vou lançar a caminhada pra tu, hein? Uma vez só, mano. Ó, presta atenção na minha caminhada, não é as palavras, hein? Na sinceridade da caminhada aí, ó. A parada é o seguinte, mano. Eu quero ver verdade no seu olhar aí. A parada é o seguinte. Tu vai quebrar pra lá, junto com o menor. Ele caiu pra rodovia aí. Não me pergunta pra onde que ele foi. Dá um jeito. Se vira. Vai lá ajudar ele. E eu quero ver a minha condução de volta. Minhas duas mil cilindradas. Hoje vieram na minha favela. Achar que é patrão, que tá patrão. Aqui quem manda nos plaquinhos de 100 é o pai JZ aqui, tá ligado? Eu quero que tu quebra pra lá. E vai já armado até os dentes. Vai na contenção do menor. Se ele não tiver, mano. Chega o elemento surpresa e atira nos mandados. Vai. Demorou? Brota. Brota. Vai, vai, vai. Atividade, atividade, menino. Vai, vambora. Vambora, vambora. Vai, atividade, hein? Atividade. Atividade ou não, pô? Atividade. Vambora, vambora. Então vai, vai, vai. Ele foi pra baixo lá. Vai, 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 vai. Caraca, deu zerinho, mané. Você tá maluco. O carrinho dela corre, hein, parceiro? Olha lá, olha lá. Você tá maluco. Vou comprar um desses pro meu filho dar uns rolês aqui dentro da comunidade. Foi embora, foi embora. Caraca, mano. Já tá querendo cair à noite aí nessa merda. Qual foi, mano? Qual foi? O bagulho é foda, hein, parceiro? Você tá maluco, mano. O bagulho tá com. Cairi na entrada ali, mano. Tenho certeza que os caras estão tentando invadir aí, tá ligado? Porque se eles roubou a nave, eles vão voltar, mano. Eles vão voltar. Eles tão querendo vingança por causa do Rubinho, aquele filha da mãe saiu ileso, mané. Que barulho é esse, mano? Que merda é essa? Que merda é essa? Atividade de descer ali pra baixo ali, cachorro. Vambora, 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 vambora. Caramba, que tiro são esses aí, mano? Que tiro é esse? Que tiro é esse, cachorro? Que bosta é essa, mané? Qual foi, maluco? Tem um maluco correndo ali, mano. Não tá certo isso aqui não, mano. Qual foi? Tá mandado? Vambora, 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 vambora. Atividade, atividade. Tá fugindo por quê, mané? Tá fugindo por quê? Qual foi, maluco? Tem três aqui? Caraca, caraca, mané. Qual foi, qual foi, mané? Tá mandado, tá mandado, Ramelão. Qual foi, qual foi, qual foi? Tá mandado, vagabundo? Vai morrer na entrada da minha favela, rapaz. Tu vai morrer, vagabundo. Tu vai morrer, vagabundo. Vai morrer mesmo, vagabundo. Seu vacilão. Qual foi, qual foi, qual foi? Quem tá aplicando aí? Quem tá aplicando, mané? Aí. Vai morrer, vagabundo. Qual foi, qual foi, qual foi? Tem mais, tem mais, tem mais, velho. Tá subindo o morro, não. Não vai subir o morro, não, vacilão. Qual foi, maluco? Tá mandado? Bora, vambora, vambora, vambora. Atividade, caraca, mané. Tem muito, tem muito, mano. Não vou dar conta, vou ter que subir, vou ter que subir, mané. Tem muito, tem muito, tem muito. Bosta, aquilo aqui. Caramba, é correndo no meio do mato, mané. Bossa, 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 bossa. Caraca, mano, acertou dois jaspões. Filha da mãe. Caramba, caramba, mano. Caraca, 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 atividade. Caraca, mané, tem muito, tem muito, tem muito, mano. Caraca, o que é isso? O que é isso, mano? Caramba, mano. Maluco de moto. Bosta, 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 bosta. Nossa, droga, 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 droga. Caramba, 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 caramba. Caraca, velho, caraca. Caramba, vou subir aqui em cima do barraco aqui. Daqui eu tenho mais visão. Caraca, estão tirando lá de baixo, ó. Caraca, mano. Fala mesmo, seu bondinha. Vai morrer. Qual foi, qual foi, mano? Nossa, os caras estão atirando em mim, mano. Ah, estou atingido, velho. Ah, vai ser meu fim aqui nessa bosta, mano. Caramba, mano. Vou pular de barraca em barraca aqui, mano. Caraca, mano. Cadê, cadê, cadê os malucos, mano? Olha lá, olha lá, olha lá embaixo. Qual foi, seus mandados? Desce aí, seu roubado. Qual foi, seu bondinha? Caraca, caraca, mano. O cara está passando aqui, mano. Vai morrer. Vai subir meu morro não, vagabundo. Vai subir meu morro não, roubado. Caramba, caramba. Acabou a munição. Vai subir meu morro não. O vagabundo está indo lá para casa do Tia Maria. Bossa, 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 bossa. Bossa, bossa, vou correr. Mané, atividade, atividade. Está vindo tiro de onde que eu nem estou vendo, mané. Você está maluco? Os caras estão ali no morrão, ó. Ah, caraca, caraca, caraca. Tomei dois tiros do braço aqui, de asponho, perto do peito aqui, mano. Ai, estou sanguentando tudo, velho. Caraca, mané. Aí, os caras lá. Brota. Dilbei um, dilbei um. Já era, já era, já era, já era. Cadê outro, cadê outro, cadê outro? Vai morrer, vagabundo. Caraca, caraca, mané. Acertei. Boa, boa. Nossa, já era, já era, já era, já era. Caraca, 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 mané. Ah, eu não estou aguentando, mano. Ah, eu estou aguentando, mano. Ah, 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 ah. Brota. 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 E aí